A CIDADE NO BRASIL Amigo punk, escuta este meu desabafo Que a esta altura da manhã, já não importa o nosso bafo Pega a chinoca, monta no cavalo e desbrava esta coxilha Atravessa Oswaldo Aranha e entra no parque farroupilha Amanhecia e tu chegavas em casa com asa A tua mãe dá bom dia e se prepara pra marcar o gado como ferro em brasa E não importa se não tem lata de cola Eu quero agora exerciar nos meus peleiros Com meu cavalo galopando o campo afora O meu destino é um destoque, mas eu chego Aonde eu ouço a voz da cordiona Já escuto o gaiteiro puxando o fole Vai animando a galdeirada no bolicho Enquanto eu sigo detonando o hardcore Amigo punk, escuta este meu desabafo Que a esta altura da manhã, já não importa o nosso bafo Pega a chinoca, monta no cavalo e desbrava esta coxilha Atravessa Oswaldo Aranha e entra no parque farroupilha Amanhecia e tu chegavas em casa com asa A tua mãe dá bom dia e se prepara pra marcar o gado como ferro em brasa E não importa se não tem lata de cola Eu quero agora exerciar nos meus peleiros Com meu cavalo galopando o campo afora O meu destino é um destoque, mas eu chego Aonde eu ouço a voz da cordiona Já escuto o gaiteiro puxando o fole Vai animando a galdeirada no bolicho Enquanto eu sigo detonando o hardcore O meu destino é um 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 destino é Obrigado.